Boa noite, Agra! Nós somos o Espalhadaço! Essa música é a tua vez! Na esquina, ele esproita, esperando o momento, esgota o cigarro, que alivia o pensamento. Faço maldado, fico a assar-te, mas como evitado, escondido o sofrer, chegou a tua vez! Chegou a tua vez! Chegou a tua vez! Chegou a tua vez! A cada passo, com a memória perdida, o esquecimento, de uma vida! A cada passo, com a memória perdida, o esquecimento, de uma vida! Chegou a tua vez! 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 No resto é quieta se dirás toda a dor de um fogo Ninguém se esquecerá Nada discutirá de novo Chegou a tua vez Chegou a tua vez A cada passo com a favor e perdida O esquecimento e uma vida A cada passo com a favor e perdida O esquecimento e uma vida A cada passo com a favor e perdida Vamos em pior, agora é pra saltar Quero ouvir perulho A cada passo com a favor E aí A cada passo com a favor e perdida Chegou a tua vez 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 Chegou a tua vez